Colegas da Ayanguera, da União, sejam todos muito bem-vindos a esse 23º Encontro de Atividades Científicas. É com grande satisfação que nós estamos aqui para apresentar os nossos trabalhos. E neste trabalho em específico, nós gostaríamos de mostrar diferenças entre métodos analíticos para análise de uma mesma matéria-prima. A cloroquina pode ser analisada por espectrofotometria ou por cromatografia líquida de alta eficiência. O método de espectrofotometria tem uma especificidade em cima da molécula de cloroquina, no caso, fosfato de cloroquina. E com a cromatografia líquida de alta eficiência, nós conseguimos fazer análises de alguns outros produtos que acompanham a matéria-prima. Então, existe uma necessidade de nós fazermos as análises das matérias-primas para uso farmacêutico e cujos procedimentos analíticos têm que estar respaldados em contêndios oficiais. Então, nós temos várias farmacopéias que são coletâneas de descrições analíticas de matérias-primas para justamente uniformizar a maneira, o método como está sendo analisada a matéria-prima em uma determinada comunidade. Então, por exemplo, nós temos uma coletânea chamada farmacopéia brasileira, tem lá uma série de análises descritas. Temos a farmacopéia americana, a United States Pharmacopéia, temos a farmacopéia europeia, temos a farmacopéia japonesa, temos a farmacopéia elvética. E temos outras farmacopéias também que não estão listadas aqui. E, no nosso caso, nós tivemos aí uma avaliação de que as matérias-primas, elas todas para uso farmacêutico, podem gerar efeitos colaterais, efeitos adversos, podem provocar interações medicamentosas, o que fez com que os cientistas tenham certeza de que o que eles estão analisando é exatamente aquilo que está descrito como matéria-prima. Esses efeitos colaterais adversos, interações, eles podem ser causados por produtos de degradação, por exemplo, desta matéria-prima. Então, com o passar do tempo, vencendo o prazo de validade, ou se estendendo o prazo de validade, podem surgir subprodutos de decomposição desta matéria-prima. Também, não existe só uma rota de síntese para cada matéria-prima. Então, cada fabricante tem lá, às vezes, a sua patente, ou às vezes, algum outro método licenciado para fabricar as matérias-primas de uma determinada forma. E aí, o que acontece é que, dependendo de onde se compra a matéria-prima, ela foi sintetizada, ou foi purificada, de forma diferente daquela que você poderia estar acostumado a comprar de outro fornecedor. Então, essas técnicas de análise, elas podem contemplar ou não essa quantidade de variedade de substâncias que possam acompanhar a matéria-prima, no caso de envelhecimento, ou no caso de rota de síntese. Bom, então, o que acontece? Na formacopé brasileira, nós temos lá descrito a cloroquina na forma de difosfato, que é um sal, um sal da cloroquina. E ela tem lá uma especificação, uma forma molecular, uma especificação de conteúdo mínimo de 98% e máximo de 102% em relação à substância seca. não quer dizer que tenha alguma coisa que seja 102% pura, não é isso. Acontece que existem margens de erro analítico, tanto de pessoas, quanto de preparação, quanto de instrumentos, que nós temos que dar aí uma folga, uma pequena folga de 2% neste caso, para que esses pequenos erros analíticos sejam absorvidos pela especificação. No caso da cloroquina, o doseamento colocado lá na formacopéia é justamente a espectrometria de absorção ultravioleta. Então, prepara-se essa amostra, pesa-se uma quantidade dela, faz-se uma dimensão, depois você vai diluindo até chegar em uma concentração em que a espectrofotometria possa ler aquilo com precisão. Você prepara uma solução padrão da cloroquina, que é uma substância purificada como padrão, utilizada como referência, e aí se mede a absorvância dessas duas soluções, a amostra e o padrão, em um determinado comprimento de onda, no caso aqui, 343 nanômetros. Então, o que se faz é tirar uma foto daquela solução, daquela substância, naquela concentração, neste comprimento de onda. Nós não conseguimos aqui fazer uma varredura de todos os comprimentos de onda e verificar, no caso deste método, e verificar, então, cada substância que possa ter sido identificada junto com aquela matéria-prima. Até nós podemos fazer isso, mas o método precisa ser desenvolvido para isso, e provavelmente nós vamos ter que ter vários métodos, um para cada tipo de substância de degradação, substância decomposta, daquela matéria-prima principal, para fazer essa análise dessa maneira. A farmacopéia brasileira dá até uma outra alternativa, que é a titulação em meio não-acuso. Então, aqui faz-se uma titulação com um ácido hiperclórico e determina-se esse teor desta maneira. Até aqui, como matéria-prima, ok, se estiver dentro dessa especificação, nós aprovamos essa matéria-prima. Agora, vejam o que acontece no método de teor descrito na farmacopéia americana. Ele aqui já fala, já destaca aqui que existem vários compostos que podem estar presentes, que são compostos relacionados à cloroquina, mas que não são cloroquina, são moléculas que estão lá associadas à cloroquina, que podem apresentar-se em pequenas quantidades, e desde que elas estejam dentro das especificações, também podem ser usadas. Acontece que um método de espectrofotometria não chega a esse nível de detalhe por conta dessa rigidez de fotografar só a molécula, de avaliar só a molécula em si da cloroquina, do difosfato de cloroquina, e não os seus subcomponentes, como está descrito aqui no método USP. Então, vejam, olha a quantidade de moléculas variáveis do fosfato de cloroquina que aparecem como compostos, ditos compostos relacionados à cloroquina. Tem um composto A, um composto B, C, D, E, G, aqui estão mostrando alguns deles, tem fenol lá, que é um subproduto, que é tóxico, tem sulfato de hidroxicloroquina, que é outro subproduto que não tem a ver com fosfato. Então, a Sigma Aldrich, ela fez um trabalho, um levantamento, junto com o método analítico da farmacopéia americana, usando o método lá, para justamente detectar, mostrar a detecção por cromatografia líquida desses todos os componentes separadamente. Então, o que acontece? Vejam, aqui nesse primeiro quadro, nós temos a análise que correu com o branco, quer dizer, com o solvente, mostrando que não havia nenhum componente no solvente que tivesse picos significativos. Agora, já numa amostra em que você injetou o fosfato de cloroquina, aparecem todos esses picos aqui, nesses vários momentos da cromatografia, e esses picos não dizem respeito ao fosfato de cloroquina, porque aqui à direita nós podemos ver o quadro analítico só para fosfato de cloroquina. Aqui é uma solução contendo todos aqueles subprodutos e que estão presentes aqui nessa solução. Se eles aparecessem aqui no fosfato de cloroquina, nós teríamos que quantificar e identificar que proporção ele está, em que proporção ele está, e aí especificar se poderíamos aprovar essa matéria-prima ou não. Aqui de forma ampliada nós podemos ver isso. Veja que a escala aqui ela está 10, 20, 30, 40, um pico maior aqui. E aqui a leitura de fosfato de cloroquina, que é a substância que está em maior quantidade presente, aqui o pico está estourado aqui, ou seja, ele identificou o fosfato de cloroquina nesse ponto aqui, nessa região, a solução teste aqui, e por isso ele pode afirmar que não existe quantidades consideráveis dessas substâncias relacionadas aqui, porque na farmacopéia americana, número 43, formulário nacional número 38, ela traz lá as quantidades toleradas dessas substâncias no final da fabricação. Então, aqui os tempos de retenção encontrados e os tempos de retenção de referência identificando essas substâncias. E aqui mostrando que a coluna estava em bom estado, porque aqui a Médici chama de pratos teóricos para isso, tem que estar pelo menos com mil pratos teóricos, então a coluna estava com todos acima de 10 mil pratos teóricos, a coluna estava ótima, o fator de calda aqui, quanto mais próximo de um, melhor resolução, então aqui nós temos apenas o composto D da cloroquina, 1.6, a resolução não está tão que demonstrados pela Seema Aldrich, isso quer dizer o seguinte, que a gente precisa adotar aquela metodologia mais abrangente e capaz de apontar todos os subprodutos em pureza, então neste caso especificamente a farmacopéia brasileira não traz essa relação de subprodutos e neste caso a farmacopéia americana traz justamente esses subprodutos em purezas portanto deve ser um método adotado preferencialmente para que nós possamos ter mais segurança na hora de liberar o produto a matéria prima para fabricar o produto farmacêutico então é isso que a gente queria demonstrar aqui que houve que aconteceu que no caso aqui a escolha foi em cima da farmacopéia americana por conta desse trabalho que há sido demonstrou no seu paper e neste caso nós podemos justificar perante os órgãos sanitários que nós utilizamos uma metodologia com mais abrangência do que a metodologia preconizada pela farmacopéia nacional neste caso nada impede de no futuro nós também colocarmos esse método na farmacopéia brasileira por cromatografia líquida e todos passarem a adotar este método para ter mais essa segurança na hora da liberação do produto então este é o artigo que nós avaliamos este caso é um exemplo do que pode ser feito para justificar a busca de uma literatura em detrimento de outra que é oficial que é no caso a farmacopéia brasileira porque ela traz subsídios para te dar mais segurança para liberar o produto então eu queria agradecer a todos pela atenção e esperamos ter contribuído aí para que os nossos colegas da indústria farmacêutica possam trocar os métodos analíticos com documentação pertinente e abrangente de tal forma que eles fiquem seguros e a nossa a nossa legislação ela aceita isso ela entende isso ela sabe que é para o bem do paciente não haverá nenhum problema nesse sentido então agradeço a todos e até uma próxima oportunidade um abraço para os colegas todos